A Microsoft e o Xbox são bem conhecidos pelos seus serviços O Xbox tem vários serviços muito bons, a gente pode citar alguns O Xbox Play Anywhere, onde você paga só uma vez pelo jogo e você pode jogar tanto no Xbox como no PC Tem também o Games with Gold, que você pagando uma assinatura online do console você ganha 4 jogos de brinde todo mês Isso inclusive graças a reta compatibilidade, que você ganha 2 jogos também do 360 A gente pode citar também o serviço do EA Access, que já está no console há bastante tempo Que é um catálogo gigantesco de jogos da EA, onde você paga lá 100 reais por ano E você consegue jogar todos os jogos da EA que tiver nesse vouch Então assim, serviços é o que não falta no console da Microsoft E eu acho que o ápice dos serviços deles chegaram agora com o Xbox Game Pass Que é um serviço onde você tem uma infinidade de jogos pagando um preço, uma assinatura por mês Que particularmente eu acho bem barata Então galera, é nesse vídeo que a gente vai falar sobre o Game Pass Que a Microsoft pretende expandir o Game Pass Não só para PC, como eles fizeram recentemente Mas também para Playstation 4, Switch e TVs Smart Então a Microsoft quer e tem planos ambiciosos para o Game Pass Então é disso que a gente vai falar hoje Galera, quem vai falar com vocês é o White Então vamos debater sobre o Game Pass Que na minha opinião é um serviço extremamente benéfico para o consumidor Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Então se inscreve para não perder nenhum vídeo E ativa o sininho, assim você recebe uma notificação do vídeo, beleza? Bom, vamos começar então fazendo um resumo De como funciona o serviço Como faz para assinar, esse tipo de coisa Basicamente o Xbox Game Pass é uma assinatura mensal E também tem uma assinatura de 3 e 6 meses Onde você pode assinar tanto no Xbox como no PC Tem assinaturas separadas Mas recentemente a Microsoft anunciou na E3 Que estaria chegando o Game Pass para PC E você teria uma opção de pagar o Xbox Game Pass Ultimate Que é uma junção de Game Pass do Xbox mais Game Pass do PC E mais uma Live Gold Então você consegue jogar online no Xbox e ainda juntar os Game Pass dos dois lugares Porque a Microsoft está nessa pegada de expandir os seus serviços para todos os lugares Principalmente para o PC, que a plataforma é dela, né? Windows. As pessoas usam o Windows, então ela consegue ter esse domínio nos PCs Para assinar o serviço, você paga aqui no Brasil R$30,00 por mês A Microsoft faz várias promoções Faz várias promoções Nos últimos tempos aí Eu acho que todas as vezes que eu assinei o Game Pass Ou foi numa promoção, porque estava muito barato Ou quando eu paguei R$30,00 era para poder jogar algum lançamento no Game Pass Que é uma coisa extremamente benéfica Porque olha só, o Game Pass é um serviço onde você vai pagar barato Porque R$30,00 por mês para jogar um catálogo de mais de 150 Já deve ter mais de 200 jogos É incrível isso E sem contar que todos os exclusivos First Party da Microsoft Ou seja, todos os jogos que ela lançar Sei lá, vai sair Halo ano que vem Vai sair o Gears agora no próximo mês, agora em setembro Vai sair o Ori, vai sair Alter Worlds Todos os jogos de estúdios da Microsoft Entram no Game Pass no dia do lançamento Então você que gastava aí 60 dólares num jogo 250 reais É só você assinar o Game Pass por 30 reais E você joga o game da mesma forma que alguém que comprou o jogo A diferença é que você está pagando um serviço Caso você queira o jogo para sempre No caso, se for um multiplayer que você vê que vai jogar muito Ou você mantém adicionando Assinando de novo, renovando sua assinatura Você tem essa opção Além disso, ultimamente a Microsoft vem colocando Muitos outros jogos que não são delas no dia do lançamento Na SE3, por exemplo Ela anunciou mais de 30 jogos Para colocar no Game Pass no dia do lançamento Então jogos de terceiros também estão entrando Isso faz a gente pensar na possibilidade de num futuro próximo A Microsoft investir tanto no Game Pass E as empresas também confiarem tanto nesse serviço Que as pessoas estejam assinando bastante Que possam colocar jogos grandes ali Mas esse é o resumo então do serviço Você paga uma mensalidade, ela não é tão cara Particularmente aqui no Brasil A gente que tem um poder aquisitivo baixo Para a questão de jogos No lançamento principalmente Pagar 250 num jogo é muito caro E com 250 reais você paga muitos meses de Game Pass Para jogar mais de 200 jogos De indies a triple A's né Pega aí nas últimas semanas Na Gamescom que a Microsoft anunciou Por exemplo, Devil May Cry 5 no Game Pass Então vale muito a pena você assinar o serviço Caso você não tenha muito dinheiro para comprar lançamentos E o mais legal disso tudo é a visão da Microsoft Na minha opinião Que eles querem expandir o serviço para outras plataformas Nas últimas semanas vem tendo bastante rumor Da chegada principalmente do Game Pass no Switch Por que no Switch? A Microsoft já vem com esse relacionamento com a Nintendo recente A gente pode citar aí que jogos First Party da Microsoft estão chegando lá Na verdade eu não diria First Party Mas sim financiados pela Microsoft No caso do Ori O Ori não foi a Microsoft que fez Foi outra empresa Não é dos estúdios da Microsoft Mas ele era um exclusivo Assim como também o Cuphead Também não é da Microsoft Mas era um jogo exclusivo de Xbox Está chegando também para o Switch Com parcerias Então isso é muito interessante É muito interessante mesmo Mas com esse relacionamento A gente não pode descartar Que a Microsoft possa fazer jogos também para lá Principalmente multiplayers Para a questão de crossplay Então a gente pode citar aí O novo Minecraft E eu acredito até que o Bleeding Edge Da Ninja Theory Caso precise de muitos jogadores Por ser um multiplayer competitivo De 4 vs 4 Entre também nas outras plataformas um dia Não seja totalmente exclusivo Da plataforma do PC e do Xbox Porque eles já falaram Que eles pretendem expandir jogos Que precisem de uma base maior Para outros lugares Assim você faz um crossplay E o jogo pode ter uma vida útil muito maior Além disso A Microsoft também tem a intenção De colocar Xbox Live Já tinham os rumores De colocar Xbox Live No Nintendo Switch E isso seria benéfico Tanto para a questão também De conquistas Que no Switch não tem Então seria bem interessante E pensando em tudo isso Tem rumores dizendo Que o Switch é uma possibilidade também E foi a própria Microsoft Que falou isso Quem disse isso Numa entrevista Foi o Mike Aibarra Ele disse o seguinte Galera Abre aspas Então é isso É basicamente o que ele está falando Ele quer acabar com essa questão De exclusividade Ele quer expandir Para todos os lugares Não importa onde você queira jogar Isso está bem claro Pela Microsoft Pela proposta deles Com o xCloud Onde você vai poder utilizar O seu jogo Em qualquer lugar Então Sei lá Você está afim de jogar No celular Está afim de jogar Num tablet Está afim de jogar na TV Ah cansei Agora eu vou voltar Para o console tradicional Beleza É isso que eles querem fazer Você quer jogar na rua Vai funcionar também Desde que você tenha Uma internet boa Então eles querem expandir isso Tanto em questão de jogatina De dispositivo Como plataformas Você poder utilizar o Game Pass Em outros lugares É bem interessante Tanto para eles Como para os consumidores Continua falando Então o dispositivo Em que você está Não importa É o relacionamento Com as pessoas Com quem estou jogando E quanta diversão Estou tendo com o game Queremos ir Onde os jogadores estão Onde eles estão Confortáveis em comprar Se eles querem comprar Algo na Steam Ou em outras lojas Vamos dar ao nosso estúdio O poder de tomar Essas decisões Então é exatamente Isso que ele está falando Ele quer expandir A qualquer custo Ele cita uma coisa Bem interessante aqui Depois num parágrafo A Microsoft não quer Erguer paredes Como a Epic Games Store Pretende E está adotando Essa postura A gente já Hoje mesmo O Lion fez um vídeo Falando sobre a Epic Games Store Bem interessante por sinal Eu recomendo você assistir E cara A Epic Games Ela está simplesmente Dividindo todo mundo Ela está comprando Exclusividade Em todos os lugares Que é ao contrário Do que a Microsoft Está querendo E sim expandir Outra pessoa Bem influente na indústria Foi o Brad Samps Falando sobre isso Ele é um editor executivo Do Petri.com E ele publica Coisas Informações de bastidores Do mercado E ele já especulou Anteriormente Sobre retro Do Xbox E também Sobre bastante Expansão de serviços Da Microsoft Em outras plataformas Ele disse o seguinte Abre aspas Tenho ouvido por quase um ano Que a Microsoft Quer colocar o Xbox Game Pass No Nintendo Switch E até mesmo No Playstation 4 Embora eu não acreditasse Nisso totalmente Num primeiro momento Ele explicou Nessa entrevista Então galera Olha só A Microsoft expandindo Colocando na Smart TV Assim como a Sony já faz Sobre chegar no Nintendo Switch E no Playstation 4 Eu acredito Que no Switch Seria um pouco mais fácil Pelo relacionamento Que a Microsoft Está tendo hoje em dia Com a Nintendo No Playstation É um pouco mais difícil Porque a Sony Teria que abrir as pernas Teria que abrir o seu sistema Para uma plataforma Que não é dela Vamos pegar por exemplo O Crossplay A Sony não estava querendo Que a Microsoft Fizesse cosplay Porque a Sony Estaria abrindo A sua plataforma Para a Microsoft E agora Botar um Game Pass Onde você assina Um serviço No Playstation Sendo que é um serviço Da Microsoft Ou seja A Microsoft Vai estar utilizando De uma base de usuários De quase 100 milhões De consoles Eu acho que já vendeu 100 milhões de Playstation E estaria ganhando Dinheiro em cima De uma base Que a Sony criou Com exclusivos Com campanhas Com marketing Então as pessoas Que vão ganhar nisso É a Microsoft A Sony obviamente Vai ganhar uma porcentagem Em cima disso Mas os maiores beneficiados Em colocar um Game Pass No Playstation 4 São os consumidores Porque a galera do Playstation Vai ter um novo serviço E a Microsoft Vai ganhar bastante dinheiro Numa plataforma Que não é dela Assim ela vai estar ganhando Praticamente todas Se colocar no Switch Se colocar na Smart Se colocar no PC Que já tem E no Xbox Mas isso não impede Também da Sony Expandir a Playstation Now Para os seus consoles Também Você assina lá A Playstation E eles fazem Um Game Pass Deles de fato Hoje em dia A Playstation Já está dando Para baixar jogos Antes era só streaming Agora tem uns jogos Que você consegue Já baixar O jogo E você não precisa jogar Via streaming Que é bem melhor Hoje em dia O gamer Ele está muito mais Acostumado Em baixar jogos Uma Netflix De fato De só jogar Por nuvem Ainda a galera Não consegue Adotar esse sistema 100% As pessoas ainda Têm a necessidade De muitas vezes Jogar offline Se falta internet No Brasil Que é uma coisa Muito normal De acontecer A todo momento Cai a tua internet Você consegue ainda Continuar jogando Tendo um hardware Tendo um console Do Playstation Um console do Xbox Se você estiver jogando Via streaming Você não vai conseguir Fazer isso Mas galera A minha opinião Em questão de consumidor Com certeza é Expande tudo Eu acho que tem que expandir Eu acho muito difícil As empresas aceitarem Colocar uma coisa Que não é delas Na plataforma Mas Em questão de consumidor Seria ótimo Porque quem está ganhando Somos nós E eles que se matem Para fazer os melhores serviços Não é mesmo? Mas eu quero saber A sua opinião galera Você acha que O Game Pass Vai chegar no Playstation Vai chegar no Switch Vai chegar nas TVs Smart Quero saber a sua opinião Beleza? Se inscreva na Central Se você curtiu esse vídeo E gosta do nosso conteúdo Não esqueça de compartilhar Esses vídeos E também Ative o sininho A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Então é só entrar no canal Nesses horários Que sempre vai ter vídeo Para vocês Beleza? Galera eu tô indo nessa então Valeu Fui E aí